Novamente com a jaqueta, camiseta por baixo e dessa vez calça verde militar. Acho super legal assim. Agora eu quero fazer uma outra observação. Pode usar jeans com jeans? Jaqueta jeans com calça jeans? Poder pode, gente. Pode tudo que vocês quiserem, né? Quem sou eu pra... Aqui é como eu sempre falo. Não são regras nunca aqui, né? São apenas direcionamentos de quem entende um pouquinho mais de moda, né? Então, assim, na minha sincera opinião, não gosto de jaqueta jeans com calça jeans. A não ser que seja um conjunto. Porque hoje em dia tá se usando muito conjunto, né? De malha, de viscose, de crepe e jeans também. Os conjuntos já vêm montados com a mesma lavagem de jeans, com a mesma proposta, com o mesmo detalhe que tem na jaqueta, tem na calça, enfim. Se for assim, ok. É a proposta do conjunto. Agora, se não for, eu não gosto muito. É um... Isso é um gosto meu, tá, gente? Então, assim, eu acho que a jaqueta jeans, ela fica muito mais legal, a proposta fica muito mais cool quando você joga com uma parte de baixo num tom completamente diferente. Pode ser a rosa que eu tô usando hoje, pode ser a verde militar que a Betty Jalali tá usando no look, pode ser a branca que eu mostrei anteriormente, pode ser uma preta, pode ser estampado, pode ser vestido estampado. Entendem?